Eita, tem tempo bom pra se recordar Quando a gente dançava no Mutambas Bar A Duba do vaqueiro tudo era bom Dançava com a mulherada e comia batom Duba a casa verde era sensacional De frente pra beira, rio tudo está legal Na nova capital tinha o pique-bá Ali porra pegava até o sol raiar Duba no Divaldo nunca esqueci Ali dava gente como eu nunca vi No Estrela da Alva cansei de dançar Porra a noite inteira até o sol raiar Porto Nacional Porto Nacional Que orgulho de você Cidade forrozeira Que eu amo é viver Porto Nacional Me orgulho de você Cidade forrozeira Que eu amo é viver Eita, tem tempo bom pra se recordar Quando a gente dançava no Mutambas Bar Na Duba do vaqueiro tudo era bom Dançava com a mulherada e comia batom Duba a casa verde era sensacional De frente pra beira, rio tudo está legal Na nova capital tinha o pique-bá Ali porra pegava até o sol raiar Duba do Divaldo nunca esqueci Ali dava gente como eu nunca vi No Estrela da Alva cansei de dançar Porra a noite inteira até o sol raiar Porto Nacional Porto Nacional Que orgulho de você Cidade forrozeira Que eu amo é viver Porto Nacional Me orgulho de você Cidade forrozeira Que eu amo é viver É isso aí Manda a aula todo especial Nosso amigo Robson Agudor Lá de Chapalda de Natividade Eita milha porra só pagada louca Manda a aula todo especial Rapaziada do Bar do Pretão Um abraço do milha porra especial Nosso amigo Aquiles Ribeiro Lá da Polcária É domingo de páscoa que a folia sai Vai girando no sertão Vai levando muita paz Toda noite ela dorme numa casa diferente São trinta e cinco dias alegrando muita gente É uma tradição muito boa de se ver É dos tempos dos antigos não vamos deixar morrer Nos bolsos da folia tem forró pra nós dançar Tem forró são bancada louca até o dia clarear Eita que coisa boa é a folia do divino Quando a caixa bate avisando que estão vindo Vamos donos da casa a folia receber Vamos beijar a bandeira e nossas orações fazer Eita que coisa boa é a folia do divino Quando a caixa bate avisando que estão vindo Vamos donos da casa a folia receber Vamos beijar a bandeira e nossas orações fazer É domingo de páscoa que a folia sai Vai girando no sertão Vai levando muita paz Toda noite ela dorme numa casa diferente São trinta e cinco dias alegrando muita gente É uma tradição muito boa de se ver É dos tempos dos antigos não vamos deixar morrer Nos bolsos da folia tem forró pra nós dançar Tem forró são bancada louca até o dia clarear Eita que coisa boa é a folia do divino Quando a caixa bate avisando que estão vindo Vamos donos da casa a folia receber Vamos beijar a bandeira e nossas orações fazer Eita que coisa boa é a folia do divino Quando a caixa bate avisando que estão vindo Vamos donos da casa a folia receber Vamos beijar a bandeira e nossas orações fazer É isso aí mandando um nome todo especial Meu amigo Gilmar Cabeleleiro E também um abraço também todo especial Meu amigo Timóteo lá da Drogaria Família Eita que nessa aqui é do nosso amigo João Batista menino É o forró são bancada louca ao vivo menino Eu encontrei um beijinho no salão E o beijinho dançava demais Encontrei um beijinho no salão Esse beijinho dançava demais O beijinho é duro demais Não respeito também o rapaz por isso que eu falo Eu encontrei o véi no salão e o véi dançava demais Eu encontrei o véi no salão, esse véi dançava demais Eu encontrei o véi no salão e o véi dançava demais Eu encontrei o véi no salão, esse véi dançava demais O véi é duro demais, não respeito também os rapaz Esse véi é duro demais, não respeito também os rapaz Esse véi é duro demais, não respeito também os rapaz Esse véi é duro demais, não respeito também os rapaz Por isso que eu falo, respeito o véi Por isso que eu falo, respeito o véi Por isso que eu falo, respeito o véi É por isso que eu digo, respeito o véi É isso aí, manda um documento especial, rapaziada da Moto Peças Roda mais! Um abração do documento especial, meu amigo Tiago dos Teclados Esse é o coração, com cada lugar chama Quando chega o mês de agosto, dia 11 eu viajo Vou pro senho do Bonfim, vou rasgando aqui por baixo Chegando em natividade, o bom que eu vou a pé Vou pagar minha promessa, porque nele eu tenho fé Dia 15 tem a missa, o padre vai se lembrar O minuto de todo canto, suas promessas vão pagar Pensei em um lugar bom, que gosto demais Na famosa Romaria do meu senho do Bonfim Esse ano eu vou, esse ano eu vou sim Vou pagar minha promessa, lá pro senho do Bonfim Esse ano eu vou, esse ano eu vou sim Vou pagar minha promessa, pro meu senho do Bonfim Esse é o próximo, vai acabar a boca, fone pra contato 63992-4761-65 Fala, agora subindo o cabecinha dos teclados Quando chega o mês de agosto, dia 11 eu viajo Vou pro senho do Bonfim, vou rasgando aqui por baixo Chegando em natividade, o Bonfim eu vou a pé Vou pagar minha promessa, porque nele eu tenho fé Dia 15 tem a missa, o padre vai se lembrar O minuto de todo canto, suas promessas vão pagar Pensei em um lugar bom, que gosto demais Na famosa Romaria do meu senho do Bonfim Esse ano eu vou, esse ano eu vou sim Vou pagar minha promessa, lá pro senho do Bonfim Esse ano eu vou, esse ano eu vou sim Vou pagar minha promessa, pro meu senho do Bonfim Um ano especial, minha cunhada Maria Eduardo e pequeno lá na Espanha, viu? Vamos juntos misturando a porração Com a encadada boca roxana Esse é o porrazinho, pra encadada boca Mas eu sou o amigo João Batista Essa é sua, essa é boa demais Eu acho que eu vou Alô gatinha, chega pra cá, vem nessa vó Vamos pra rinhar Estou sozinha, estou solteiro, vem nessa vó Com você na capital, fim de semana O seu não tá mambando a galera Chega no meu, vê como é que tá A noite é seu, pega pra cá, vó É aqui na capital, lá no Peixota Nós vamos encontrar nessa vó Com você na capital, lá no Peixota Nós vamos encontrar nessa vó Com você na capital, lá no Peixota Nós vamos encontrar nessa vó Com você na capital, lá no Peixota Nós vamos encontrar nessa vó Com você na capital Esse é o porrazinho, pra encadada loca Fune, pra contato 163, 9, 2, 47, 61, 65, Fala com o seu amigo, cabecinha Alô gatinha, chega pra cá, vem nessa borrota Vamos farrigar, estou sozinho, estou solteiro, vem nessa borrota Vamos ser na capital, fim de semana, só não, tá bombando a galera dançando Vem a ver como é que tá, a noite é céu, é galera que a borrota são É aqui na capital, lá no Peixota, nós vamos encontrar nessa borrota Vamos ser na capital, lá no Peixota, nós vamos encontrar nessa borrota Vamos ser na capital, lá no Peixota, nós vamos encontrar nessa borrota Vamos ver como é que tá, a noite é céu, é galera que a borrota E esse no meu amigo, chocolate dos teclados Valeu, Marcelo, tô com chuva e misturando, meu irmão E o beijo dele já não te arrepia, que a pegada dele não é como a minha E ele não te leva a maluco todo dia, que comigo você vai doar o ser Os AGP pra esconder, a minha conversinha com você Pra ele não sofrer, pra ele não sofrer, pra ele não saber E o beijo dele já não te arrepia, que a pegada dele não é como a minha Ele não te leva a maluco todo dia, que comigo você vai doar o ser Os AGP pra esconder, a minha conversinha com você Pra ele não sofrer, pra ele não saber Os AGP pra esconder, a minha conversinha com você Pra ele não sofrer, pra ele não saber E o beijo dele já não te arrepia, que a pegada dele não é como a minha Ele não te leva a maluco todo dia, que comigo você vai doar o ser Os AGP pra esconder, a minha conversinha com você Pra ele não sofrer, pra ele não saber Os AGP pra esconder, a minha conversinha com você Pra ele não sofrer, pra ele não saber E o beijo dele já não te arrepia, que a pegada dele não é como a minha Ele não te leva a maluco todo dia, que comigo você vai doar o ser Os AGP pra esconder, a minha conversinha com você Pra ele não sofrer, pra ele não saber Os AGP pra esconder, a minha conversinha com você Pra ele não sofrer, pra ele não saber Os AGP pra esconder, a minha conversinha com você Pra ele não sofrer, pra ele não saber Põe cada louca rochão Eita, tem mais um sucesso aí Forrazão pra cada louca, menino Manda um comentário especial, nosso amigo Fabio Importados Também a galera aí, do Forrazão Pisada Boa Um abraço ao meu amigo James e Matheus Eu escrevi esse modão Perguntei pra minha prima Mulher feia e limão Se provaram sangue afina Mas depois da meia noite Serve até de vitamina Achei logo a solução E falei para minha prima Mulher feia e limão Só desce com pinga Só desce com pinga Se provar de outro jeito O cara já morre em cima Só desce com pinga Só desce com pinga Mulher feia e limão Só desce com pinga Só desce com pinga Só desce com pinga Se provar de outro jeito O cara já morre em cima Só desce com pinga Só desce com pinga, menino E o telefone pra contato Pozão pra cada louca É 9992-47-6165 Eu escrevi esse modão Perguntei pra minha prima Mulher feia e limão Se provaram sangue afina Mas depois da meia noite Serve até de vitamina Achei logo a solução E falei para minha prima Mulher feia e limão Só desce com pinga Só desce com pinga Só desce com pinga Se provar de outro jeito O cara já morre em cima Só desce com pinga Mandar um doutor especial E meu amigo Ronário dos teclados Eita menino Também um abraço Doutor especial Meu primo Alô José Aurélio É isso aí Mandar um doutor especial A meu irmão Vanderlei da EletroSat Lá em Miracema E mais uma vez Ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os cuidados E nunca traiu ninguém E sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto índio de ela não é mais sem a primária Alô polícia Prende essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou no corpo cheio de bebida Ô seu polícia Prende essa bandida Alô polícia Prende essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou no corpo cheio de bebida Ô seu polícia Eu quero justiça Não deixa ela fazer mais uma vítima E o telefone pra contato 992-47-6165 É só falar com o nosso amigo Cabecinha E mais uma vez Ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os cuidados Que nunca traiu ninguém E sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto índio de ela não é mais sem a primária Alô polícia Prende essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou no corpo cheio de bebida Ô seu polícia Prende essa bandida Alô polícia Prende essa mulher que acabou com minha vida Que me afogou no corpo cheio de bebida Ô seu polícia Eu quero justiça Não deixa ela fazer mais uma vítima É isso aí mandar um alô todo especial Rapaziada do Porrozão Nova Geração Alô meu amigo Sávio Um abração todo especial do Porrozão pra cada louca Alô Suli É isso aí mandar um alô todo especial Aí meu compadre Alô patrão Abração do Porrozão pra cada louca É só sucesso Você está solteirona E eu também tô sozinho Então a gente se unir E ficar os dois juntinhos Você me dando amor E eu te dando carinho Nem você fica solteira E nem eu fico sozinho Solteirona Aceita minha proposta Sou aquele cara sério Do jeito que você gosta Solteirona Aceita minha proposta Sou aquele homem sério Do jeito que você gosta E o contato para show 992-47-6165 É só falar com o nosso amigo Gabecinha Você está solteirona E eu também tô sozinho Então a gente se unir E ficar os dois juntinhos Você me dando amor E eu te dando carinho Nem você fica solteira E nem eu fico sozinho Oh solteirona Aceita minha proposta Sou aquele cara sério Do jeito que você gosta Solteirona Aceita minha proposta Sou aquele homem sério Do jeito que você gosta É isso aí, mandando um comentário especial Nosso amigo Diego da Pro Music Fazendo aquela gravação de qualidade Quem ama dá valor E pensa no que faz Mas quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes E o contato para show 992-47-6165 Forrozão pra cada louca Quem ama dá valor E pensa no que faz Mas quando existe amor O coração não trai Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Termina comigo antes Tem menina comigo antes Tem menina comigo antes Tem na bela do verde tem no mundo inteiro Nunca vi no homem só que na mulher Vai ganhar o prêmio que é de ser primeiro Sem a nascença de cheiro, que bicho que é Tem na beira do bédio, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, só vi na mulher Vai ganhar o prêmio que é de ser primeiro Sem a nascença de cheiro, que bicho que é Eu já vi da velha e já vi da pequena Eu já vi da luna e já vi da morena Eu já vi macinha, calminha me olhando Eu já vi nervosa, valente e babando Eu já vi da velha e já vi da novinha Tá mais enjogada, até mais lezinha Já vi bonitinha, muito bem cuidada Eu já vi bem, é muito mal tratada Tem na beira do bédio, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, só vi na mulher Vai ganhar o prêmio que é de ser primeiro Sem a nascença de cheiro, que bicho que é Tem na beira do bédio, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, só vi na mulher Vai ganhar o prêmio que é de ser primeiro Sem a nascença de cheiro, que bicho que é Tem na beira do bédio, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, só vi na mulher Vai ganhar o prêmio que é de ser primeiro Sem a nascença de cheiro, que bicho que é Tem na beira do bédio, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, só vi na mulher Vai ganhar o prêmio que é de ser primeiro Sem a nascença de cheiro, que bicho que é Tem homem que gosta até de maraço E tem homem em casa e outra na rua Pra ser quem não gosta e foge da bichinha Defende outra coisa desse alivinha Eu vou dar uma dica do que ela come Ela come tudo que enriquece o homem Come sua terra, come seu dinheiro E vou pagar bem caro pra sentir o cheiro Ninguém acertou, agora eu vou dizer O bicho que eu falo é a pera E que agora eu vou dizer O bicho que eu falo é a pera E que agora eu vou dizer O bicho que eu falo é a pera E que agora eu vou dizer O bicho que eu falo é a pera E essa é uma especial Meu amigo Rupert Valdi, Brasília Alô, seu Albertino Sou moderno e morrozeiro Vamos juntos e misturando com a ação Põe cada nuca Poxa no Tem na beira do beijo Tem no mundo inteiro Nunca vi no homem Só vi na mulher Vai ganhar um prêmio Que ele sempre meia Sem olhar, sem ser de cheiro Que bicho que é Tem na beira do beijo Tem no mundo inteiro Nunca vi no homem Só vi na mulher Vai ganhar um prêmio Que ele sempre meia Sem olhar, sem ser de cheiro Que bicho que é Tem homem que gosta Deu demais na sua Que tem um em casa E outra na rua Mas tem quem não gosta E foge da bichinha Não tem nem outra coisa Nesse adivinho Eu vou dar uma dica Do que ela come Ela come tudo Que enriquece o homem Come sua terra Come seu dinheiro Eu vou pagar Me cano pra sentir o cheiro Ninguém aceitou Agora eu vou dizer O bicho que eu falo É a pena E que agora eu vou dizer O bicho que eu falo É a pena E que agora eu vou dizer O bicho que eu falo É a pena E que agora eu vou dizer O bicho que eu falo É a pena Fala, eu sou minha sorda Dona Edith Minha cunhada Anga A Guadiana A Rocha Que é Bonilá Corração Banca da Luta Rocha Fochana Bola só Galinha do Juraíso Da Despedora Boêmia Da Irmã De Ilha Rocha O meu irmão O Romilso A Cunha Que é Bonilá E não derrubo E não derrubo E nem camada E nem carretivo E nem relaxe E nem ferrane A moda agora é Camionete Esclama-node Sou o rei da balada E tiro Manda de abano Que não derrubo E nem carretivo E nem relaxe E nem ferrane A moda agora é Camionete Esclama-node Sou o rei da balada E tiro Manda de abano É TV papanás Mas é tio é oote Agora eu sou For que tiro dyed a banan Que é TV papanás Mas é tio é oote Agora eu sou For que tiro E cosine A communicating É terra É TV papanás Mas é tio é oote Agora eu sou o foco que tira um monte de amanoque E a TV e o paparazzo, mas já tinha o meu forte Agora eu sou o foco que tira um monte de amanoque Essa é a borração, peguei da louca, roxano E o fone pra contato é 99247-6165 Fala com o cabeceiro, peguei da roxa, que é bom, meu irmão Só de roubo e nem fio nino E nem camada, nem camitiva e nem belache E nem ferrane, manda agora é camionete, camarote É o rei da balada e tira um monte de amanoque Não de roubo e nem fio nino E nem camada, nem camitiva e nem belache E nem ferrane, manda agora é camionete, camarote Só de rei da balada e tira um monte de amanoque A fina cola, 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 fina, fina, fina e para Eu dei da balada e tira um monte de amanoque Mas já tirou meu foco, agora eu sou o foco Tiro o onda de Armanoc E a TV e a panaza, mas já tirou meu foco Agora eu sou o foco, tiro o onda de Armanoc Olá, sou minha amiga Xene Nene Alô, Xandu do Shopping 10 Meu parceiro Fábio Alô, Adão, Campeleireia Rocha Quebrou de batalhação Vai que é da lua A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Quem é o amor vem me ver Tem a beicona O lua o sol É o amor que me senteia Vou sair de mim Plena e como a E ainda tá minha sereia Se ela me chamar E quiser me amar Se é que se me mancha Tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia E o amor vem me ver E o amor vem me ver E o amor vem me ver Esse é o amor vem me ver A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia E o amor vem me ver E o amor vem me ver E o amor vem me ver Quem quiser me amar, eu vou, 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 vou Seja que se é manchar, tudo bem com o mar A noite vai ter lula cheia, a noite vai ter lula cheia Tudo pode acontecer, a noite vai ter lula cheia E o amor vem me ver Ai papai, eu só quero lembrar Que a luz da lua vem do sol Ai papai, eu só quero lembrar Que a luz da lua vem do sol Alô seu meu parceiro, o Tiúma da Ferreira Alô seu porração, falece nos teclados, ó tílio Alô porração, moleque do swing A rocha que é bom, irmã Alô meu parceiro, o Tiúma da Ferreira Alô seu porração, foi cada louca rocha que é bom O Alô meu parceiro, o Ilha Dos galantão e palmas Alô Pio, é rocha meu parceiro Amor da gola é e todo mundo tá sabendo Amor da gola é e todo mundo tá sabendo É só gravando um gorfinho e vendendo Vou gravar pro copia, vou jogar no meio da rua Pra tocar no paredão, na minha vila e na sua Eu vou jogar na neve, na vinte ou na neve Mas de foca vai sonar, me vai vir na mania Amor da gola é e todo mundo tá sabendo É só gravando um gorfinho e vendendo Amor da gola é e todo mundo tá sabendo É só gravando um gorfinho e vendendo É só gravando um gorfinho e vendendo Amor da gola é e todo mundo tá sabendo É só gravando um gorfinho e vendendo É só gravando um gorfinho e vendendo É só gravando um gorfinho e vendendo Amor da gola é e todo mundo tá sabendo É só gravando um gorfinho e vendendo 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 Amor da gola é e todo mundo tá sabendo É só gravando, copiando e vendendo Bola só com tudo, sim, cabe tudo, força, levanta, sai, rocha que é bom, meu irmão O vestite nunca é rente, nunca é mais de licor Mas é só nada da gente, o quarto batando o tempo Está um da lindade, que é da vambada, desce, tá da vambada, gosta de animais Está um da lindade, que é saliente, falando inocente Bota vai, bota vai, bota vai Eu gosto, você senta, com essa de marrenta, ou de um você faz Eu gosto, você joga, com esse lado em perigos É bom demais Eu gosto, você senta, com essa de marrenta, ou de um você faz Eu gosto, você joga, com esse lado em perigos Estou me sentindo que a gente, nunca é mais de licor Atenção na vida, gente, no quarto, bota no tempo Saudade da quica, da malvada, da cita, da bomba, da gostosa e animais Saudade da turma, mas saliente, falando em decente Mota, vai, mota, vai, mota, vai Ai, 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 eu gosto, você senta Com resca de marrenta, hoje você faz Ai, 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 eu gosto, você joga Com mencionar de perigão, se é bom demais Ai, 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 eu gosto, você senta Com resca de marrenta, hoje você faz Ai, 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 eu gosto, você joga Com mencionar de perigão, se é bom demais Vamos lançar meu parceiro, o Lenício Felipinho e José Aldejane Do coração, o Lenício Dias Arrocha que é bom, irmão, tamo junto Início, velho, meu parceiro Eu me apaixonei Depois que você sentou sozinho no colo do pai Eu já tô querendo Eu me apaixonei Depois que você sentou sozinho no colo do pai Eu já tô querendo Eu me apaixonei Quando essa danadinha Sentou sozinho no colo do pai Ai, 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 eu me apaixonei Quando essa danadinha Sentou sozinho no colo do pai Ai, 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 ai Senta a danadinha, vai Senta a danadinha, vai Senta a danadinha no colinho do pai Senta a danadinha, vai Senta a danadinha, vai Senta a danadinha no colinho do pai Senta a danadinha, vai Senta a danadinha, vai Senta a danadinha no colinho do pai Eu fui pra contar com a minha vez 992-47-61-65 Corração, franqueira da luz Eu me apaixonei Depois que você Sentou sozinho no colo do pai Eu já tô querendo Eu me apaixonei Depois que você Sentou sozinho no colo do pai Eu já tô querendo Eu me apaixonei Quando essa danadinha Sentou sozinho no colo do pai Ai, 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 ai Eu me apaixonei Quando essa danadinha Sentou sozinho no colo do pai Ai, 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 ai Senta a danadinha, vai Senta a danadinha, vai Senta a danadinha no colinho do Lupa 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 E pra você não tem outra saída Vai, 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 vai Ou não, basta a tristeza e vou cair no forró É mexe, mexe pra lá, é mexe, mexe pra cá No toque desse baião, a poeira vai levantar O sancordeiro, o chão fora, entrou montando o forró Não sei acabar, aqui tá bom demais Tá gostoso, tá danado, vai, 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 vai Vai, 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 tristeza Sai da minha vida Encontrei o meu amor E pra você não tem outra saída Vai, 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 tristeza Sai da minha vida Encontrei o meu amor E pra você não tem outra saída Uma razão especial, meu mãe Maria Áurea Paulino A rocha que é polimastro, ação, pangada louca Alô, rolê, alô, melo Vamos juntos misturados, meus irmãos É isso aí, manda um doutor especial, nosso amigo Bibi Jardinagem Nosso amigo também, Josimar Ribeiro É o pós-pangada louca, ouvir O jogo é forró, forró, forró Cabo, o que eu quero é forró, forró, forró O jogo é forró, forró, forró Cabo, o que eu quero é forró, forró, forró Quando a sonfonia começa a tocar Daí, mulher do céu, nego, pepirá Vem caipira, moça, vem caboclo bom Pra dançar forró, tem que nascer com dor O jogo é forró, forró, forró Cabo, o que eu quero é forró, forró, forró O jogo é forró, forró, forró Cabo, o que eu quero é forró, forró, forró E o contato para show, 992-47-6165 Forró, sou pancada louca, menino O jogo é forró, forró, forró Cabo que eu quero é forró, forró, forró O jogo é forró, forró, forró Cabo que eu quero é forró, forró, forró Quando a sonfoninha começa a tocar Sai mulher do céu, nego quer pirar Tem caipira moça, tem cablo cubom Pra dançar forró, tem que nascer com dor O jogo é forró, forró, forró Cabo que eu quero é forró, forró, forró O jogo é forró, forró, forró Cabo que eu quero é forró, forró, forró Manda um amor especial nosso amigo Negão E Dona Ivonete, lá do Boteco do Negão Na Vila Grotis Forró, sou pancada louca ao vivo Dá é a pintadinha Dá é a pintadinha Um top da Nem aí Alô o patente que se cetem O pão trinta de checkedrick pra isso Alô oito pisou Tamo junto Eu cheguei lá na festa, foi pura diversão Com o povo todo animado, perdido que o verão Eu já tô doa, leve, toquei minha pesadinha A festa foi animada até amanhecer o dia Eu cheguei lá na festa, foi a pura diversão Simbora meu filho, isso é valente Quero mandar um outro canal, o meu parceiro Pera de mudações, o portal de Chico Chico Tamo junto Era pra ter só um outro cara, com o carro Eu já tenho uma palavra de caminho, pra pegar Nada além de ficar, e vou fazer o que você Eu já tenho uma palavra de caminho, pra pegar Eu já tenho uma palavra de caminho, pra pegar Oi, isso é valente É pra tocar no paridão DJ Chagatinho, o coral do Piauí Simbora meu filho, isso é valente Simbora meu filho, isso é valente Quero mandar um alô no final do meu parceiro DJ Rio do Marley, o final Pode ser Hoje eu parei pra desistar Você falou tudo que não dava mais Não entendi Vou sair pro rolê Vou tomar de chata Vou te esquecer Vou sair por aí Sem horas pra voltar Vou me enviar Chama-me inteiro Chegue o TV O poder Estamos de novo Léo, Bahia Para os vaqueiros do meu Brasil Pega o boi, meu filho Vamos embora comigo assim no que verão Volume 3 Vaqueiro que é vaqueiro Tem que montar a cavalo Chega na vaquejada e toma pinga no gagalo Vaqueiro de verdade tem que dançar a raça perto Eu vou ser de dinheiro pra gastar com as mulheres Vaqueiro que é vaqueiro Tem que montar a cavalo Chega na vaquejada e toma pinga no gagalo Vaqueiro de verdade tem que dançar a raça perto Eu vou ser de dinheiro pra gastar com as mulheres Corri no meio do mato de chapéu e de ribão Montado no cavalo, sem temigo de arranjo Sem oritar, sem oritar, sem oritar Meu pai Bora falar de amor, meu patrão Isso é o alho mais apaixonado que não dá Mas você sempre sabe o que eu sou Lá vem o autografe, divulgações Eu fiz essa canção pra falar de amor Pra você sem oritar, meu pai Alô, moçada, é o Bahia chegando Vamos embora, balança Eu tô chegando pra tocar o meu forró Quem tá dançando faz o som, levanta a porta Meu fã do chão e dançando agarradinho Vou lá, Bahia, pode dançar coladinho Eu tô chegando pra tocar o meu forró Quem tá dançando faz o som, levanta a porta Meu fã do chão e dançando agarradinho Meu fã do chão e dançando agarradinho Eu não sou da rua, não tenho dó de rã Já bem, não tem Ferrari, mas a mulher é a da beira Tô cara alta frau, eu sinto animal Tô fazendo sucesso pra motinha amarela Eu não sou da rua, não tenho dó de rã Já bem, não tem Ferrari, mas a mulher é a da beira Tô cara alta frau, eu sinto animal Tô fazendo sucesso pra motinha amarela Eu saio pela rua, tapamento estralando Paro pra tomar uma mulherada vai chegar A mulherada tá chegando Hoje eu sou farra, hein Simbora, Léo Bahia Vai tocar nos maredões Hoje eu sou farra, sair pra beber Quero tomar toda, que é um dia amanecer Me apresa um estoque, chamei a mulherada E eu fui dar um rolê com a mulher pela cidade Veja só o que aconteceu Opa, parou o trânsito Ela passando na avenida rebelando Xiii, usou o molho E o que tava acompanhado apanhou Opa, parou o trânsito Ela passando na avenida rebelando Xiii, usou o molho E o que tava acompanhado apanhou Eu tava, eu tava E de parceiro E o que tava acompanhado apanhou Opa, parou o trânsito Esse é o Léo Bahia O que tava acompanhou O que tava acompanhou Vai, vai, vai Ha, ha, ha Dobe o que me fascina nessa mina Que me deixa Sem ilição Sabe o que ela faz e me alufina É quando mexe o corpo da unha Ela desce me provocando E é mais um sucesso novo Vai do pinto que me encosta Vai, René Vem dançar meu short e vem cair na cilindueira Isso é forró pra dançar a noite em torreira Aqui não temessura o povo dança como gosta Dança lá e vem pra cá Vai de pinto que me encosta Vem dançar meu short e vem cair na cilindueira Isso é forró pra dançar a noite em torreira Aqui não temessura o povo dança como gosta Dança lá e vem pra cá Vai de pinto que me encosta Vai de pinto que me encosta Eita! Ha ha ha! Ela passando e eu olhando, eu já notei que ela anda rebolando Fazendo graça, por onde passa, fazendo charme a machaiada babando Ela passando e eu olhando, eu já notei que ela anda rebolando Fazendo graça, por onde passa, fazendo charme a machaiada babando Fazendo graça, por onde passa, fazendo charme a machaiada babando Fazendo graça, por onde passa, fazendo charme a machaiada babando Amém. 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 Amém.